Surgiu pela minha experiência, pela minha experiência profissional e pela minha experiência na Guiné-Bissau. A primeira vez que eu vou à Guiné-Bissau, por um contexto voluntariado, uma missão, é de julgar. Parte-me, naturalmente, de uma qualidade totalmente distinta. E nessa missão foi-me feito um desafio pela Fundação São Luís de Deus. Era montar uma rádio na única região da Guiné-Bissau que não tinha nenhuma rádio comunitária. São oito regiões, não é? São oito regiões, mais a chapa no estado. E percebi pela intensidade e por aquelas semanas que seguiu. A importância realmente era ter uma rádio muito importante. Também a importância para eles queira não ter, e o Brasil queira não terem uma rádio naquela região. A Guiné-Bissau é um país pequeno, em termos de área, podemos dizer que é mais ou menos do tamanho do inglês, que se deu uma ideia. Com cerca de um milhão e meio de habitantes, mas tem uma diversidade étnica enorme. Com cerca de 20 dias, a Guiné-Bissau tem o seu próprio dialeto. E apesar do português ser a língua oficial, não é a língua que se fala, porque se fala o periúdo. Mas nas regiões, para além disso, ainda se falam os dialetos. Portanto, estes rádios respondem a uma necessidade, no fundo, são oportunidades que vêm destas alunas, destes dados. Só para ficarmos com uma imagem mais clara. Vamos imaginar o Alentejo, com os seus conselhos, todos eles a criarem uma ou duas rádios. Imagina. E depois, dentro do Alentejo, quantos dialetos? Quantos dialetos? Que é uma coisa absolutamente extraordinária. E como é este processo? Prontinho, este processo, aceitarei este desafio, regresso à Guiné-Bissau no final do ano, já com a obra de material 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 em Portugal, e sempre preparo as atividades. e implementas essa rádio, constrói-se essa rádio, e dá-se formação na medida possível, com grandes desafios de língua, de cultura, enfim. E de cultura, também, para se fazer alguma coisa na Guiné, tem-se respeitar uma hierarquia muito diferente da nossa, e um conjunto de rituais, que são perfeitamente estranhos. Mas assim foi, e foi extraordinário ver homens e homens grandes, como chamam, são os mais velhos, que têm, efetivamente, a experiência que lhe manda, com uma emoção tremenda, quando ouvem pela primeira vez rádio, e o seu dilema que lhe dá rádio. Que é a partir da rádio, que realmente o povo imiense tem acesso a qualquer informação e informação, e insistir no instrumento pedagógico, que é a rádio. Toda a gente aqui, né, pode não ter, pode ter que ter sentido muito de tudo, mas há duas coisas que não tem sempre, que é o telemóvel, mostrou-se, um português fantástica, e um rádio, vem sempre, sempre um rádio. Acho que até, habitualmente, tem dois telemóveis. Sim, porque há duas pedras de telemóvel, então, normalmente, tem sempre, traz duas pedras, portanto, mais do que às vezes o que não. É, e isto tem que há, mas ao mesmo tempo que demonstra que a oralidade é fundamental na grande missão, e daí a importância da rádio. Portanto, não, as pessoas não tendo acesso a televisão, porque muitas delas não têm energia elétrica, porque comprar os aparelhos, provavelmente, não é fácil, é caríssimo, a rádio leva tudo o que está a acontecer e permite interagir. Aqui, no meu trabalho de investigação, foca-se muito a ideia que as organizações não-governamentais e que as estão vivendo, serve-se da rádio para ensinar, para formar e educar como quiserem.